Música Uma das formas mais divertidas de chegar até o Museu do Pelé é de bonde. Esse é um veículo histórico que foi construído na década de 20 e foi totalmente restaurado. Música Chegamos ao museu. E não é só o bonde que é histórico por aqui. Esse casarão foi construído em 1865 e já foi sede da Prefeitura de Santos. Hoje reúne um acervo com mais de duas mil peças relacionadas ao nosso rei do futebol. Música Esse espaço pode ser considerado o palácio do rei do futebol? Pode. Ele é um casarão antigo, né? Ele tem uma característica de casarão de palácio. E tanto que a gente tem uma sala do rei que a gente considera como a embaixada do rei, que fica no segundo andar do prédio. Ao todo são mais de dois mil itens relacionados ao rei do futebol. Quais que você destaca? Quais que chamam mais a atenção do público? Ah, eu acho que assim, o Pelé tem uma grande apreciação pela caixa de engraxate, né? Que a gente tem um valor histórico e sentimental pra ele, né? A taça Júlio Rimet, o troféu que ele ganhou da FIFA agora, enfim, as chuteiras que ele utilizava. A gente tem muitas coisas emblemáticas, históricas e de valor e de importância pro futebol, né? Por 10 anos seguidos foi o artilheiro do campeonato paulista Participou de 50 campeonatos no Brasil e no exterior Outra característica do Pelé em campo é a velocidade. Nosso rei corria muito rápido. E nesse simulador você vai ter a sensação de apostar uma corrida com ele. Vamos ver em quanto tempo eu percorro esse campo. Eu ganhei! Eu ganhei! Ó, o Pelé fez em 1,55 e eu fiz em 1,43. Com quantos anos ele corria essa velocidade? Ele fez essa velocidade semana passada com 73 anos. Semana passada? Semana passada. Então quando ele jogava ele corria muito mais rápido do que isso? Muito mais rápido do que isso, com certeza. Tô nem aí. Eu ganhei do Pelé mesmo com 27 anos e ele 73 anos de idade. Super valeu! A exposição é dividida entre as quatro copas que o Pelé disputou. Ele ganhou quantas dessas copas? Três. Três copas? Então a gente conta, na área de disposições temporárias, que são os mezaninos, a gente fala das, o que a gente chama de quatro copas e um rei, que é a Copa de 58, 62, 66 e 70, né? E dessas quatro, as três o Pelé conquistou, e três delas o Pelé foi campeão. É verdade que ele foi o jogador mais novo a disputar o Mundial? É verdade. Agora você já tem alguns jogadores também novos aí disputando, mas na época ele foi o jogador mais novo a ter disputado o Mundial. 17 anos ele disputou a primeira vez o Mundial, ele era muito novinho. O Pelé, quando em campo, era um jogador cheio de habilidades e uma delas era o drible. O Pelé driblava como ninguém? Era muito difícil tirar a bola dele, era um driblador excepcional. E ele era muito rápido? Muito, extremamente rápido. É um raciocínio incrível. E pra conferir essa rapidez, esse simulador dá esse gostinho. A ideia é fazer um percurso e ver em quanto tempo você consegue desviar dos tótens que fazem a V de jogadores. Como eu não entendo nada de futebol, quem será o Pelé de hoje? É aqui ó, o Luiz. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou ficar na torcida por você. Por que o Pelé é considerado o rei do futebol? Nenhum jogador, acho que no mundo, conseguiu o feito que ele conseguiu de 1.282 gols, que é o número que o museu carrega. E com tantas jogadas maravilhosas, os dribles e também a importância diplomática, como ele já parou uma guerra. A gente tem aqui numa exposição que fala, Pelé é cidadão do mundo, que mostra ele com várias personalidades, presidente dos Estados Unidos falando, você não precisa nem se apresentar, que a gente sabe quem você é. É prazer, eu sou presidente dos Estados Unidos. Então isso reflete naquele momento a importância que o Pelé trazia. O Pelé foi o jogador que mais fez gols no mundo. Ao todo foram 1.282 gols. Esse grande número fez com que ele entrasse para o Guinness Book. Enquanto o Pelé já fez esse monte de gols, eu nunca fiz nenhum. Então chegou o meu momento de mostrar o meu talento futebolístico para vocês. Torçam por mim! Torçam por mim! Torçam por mim! Torçam por mim! Obrigado.